Hoje na Diretoria Pub vai rolar muito MPB, pop rock e sertanejo. Ju Ferreira entra em palco e agita a galera. Tudo começa às 22 horas e você não pode perder essa. Por lá, gente bonita, cerveja gelada e, claro, muita diversão. A Diretoria Pub fica na Avenida Senadora Alexandre Costa. Hoje no Vinil Bari Bistrô você tem um encontro muito agitado. DJ Judenor comanda as picapes na sexta com o DJ. E não pense que parou por aí. Amanhã também, às 22 horas, quem faz o agito é Albert Abrantes. Então quer se divertir a beça? Hoje e amanhã no Vinil Bari Bistrô na Avenida Senadora Alexandre Costa. Hoje na Fábrica da Alegria acontece uma das maiores baladas de Caxias. no limite 360 graus, que traz a Liga, os palhaços mais irados do planeta com muita música eletrônica. Para completar a vibe, Rafael Barone e Ícaro na medida com muito sertanejo. A Fábrica da Alegria fica na Avenida Senadora Alexandre Costa. Você não tá nem louco de perder essa. Esses foram os agitos para este fim de semana. Se você quer ter o seu evento divulgado na nossa Agenda Cultural totalmente grátis, é só enviar todas as informações para o nosso e-mail. Agenda Cultural, arroba sinalverdecaxias.com